E nós vamos conversar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no nosso programa mais uma vez o Ricardo Shimosokai, ele é turismólogo, pós-graduado em arquitetura e hotelaria, criador do blog Turismo Adaptado, esteve com a gente recentemente falando, inclusive, sobre a importância do turismo se preocupar com a acessibilidade, com acesso a todas as pessoas e vai conversar com a gente sobre essa questão da tecnologia, que também é uma outra vertente, Ricardo, que é importante, que garante acesso à informação, que garante empoderamento, porque faz com que as pessoas tenham noção daquilo que é direito delas e tudo mais. E abre uma janela para um mundo extraordinário também. Seja bem-vindo ao Vida Plena mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. A informação, a tecnologia atualmente é importante para todos, né? E é importante também muito para as pessoas com deficiência. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse aspecto da pessoa com deficiência e o acesso a uma tecnologia, seja ela, a gente não está falando só de internet em si, né? Mas a tecnologia que está em garantir equipamentos de acessibilidade mais seguros, mais eficazes, qual que é a importância disso na vida de uma pessoa? É, na verdade, já existe um movimento, vamos dizer assim, já faz alguns anos, que falam sobre acessibilidade na web, né? Então, não só dos sites, como esses são sites, né? Porque os aplicativos, as coisas são mais, acho que mais recentes, mas isso acaba se estendendo também para aplicativos e as questões dos equipamentos, aparelhos, então celulares, né? Porque hoje em dia os sites, acho que são mais acessados pelo celular do que pelo próprio computador. Então, não adianta só pensar que o site precisa ser acessível, mas o aparelho em si precisa também ser acessível, né? Essa lógica precisa envolver todos os agentes do processo, né? É, muitos sistemas operacionais já vêm com, no próprio aparelho, já vêm com uma opção de acessibilidade, né? Então, iPhone, Android, esses sistemas já têm opções de acessibilidade. Perfeito. Você falava de aplicativos, né? Que tem se tornado aí uma febre no uso de diversos serviços. E a gente tem uma gama de aplicativos dedicados especialmente a pessoas com deficiência? Tem, tem, tem bastante. Alguns aplicativos, acho que é para um atendimento em geral, mas que precisariam ter a questão da acessibilidade. Outros são mais já voltados em tentar ajudar a suprir aquela necessidade que a pessoa com deficiência tem, né? Então, alguns são mais para questões de informação, para a questão da pessoa com deficiência física, por exemplo, lugares acessíveis, se tem acessibilidade, banheiros, rampas, outras coisas. Faz um mapa, por exemplo, da cidade para você saber onde é mais fácil você ter acesso ao que você precisa. Isso. E daí, a questão da pessoa com deficiência visual e auditiva já é uma questão diferente. O deles, a grande dificuldade deles é a comunicação. Então, porque o cego não consegue ler, né? Aquela informação, né? A informação e o surdo também não consegue ouvir algum, que seja algum vídeo ou coisa parecida. Então, mas nessa parte, a questão da comunicação. Então, como fazer que a pessoa com deficiência ou surdo ou cego consiga se comunicar com aquele aplicativo, aquele aparelho, né? E a gente vê aí esforços importantes nesse aspecto de encontrar caminhos para tornar esse material, esse conteúdo acessível a todos os públicos, né? Sim, sim. Acho que a internet, assim, vem fazendo uma revolução muito grande, bastante o que eu vejo em cima das pessoas com deficiência visual. Isso tem ajudado muito elas em várias coisas. Alguns aplicativos colocam, fazem a leitura, né? Ele tem um reconhecimento de objetos, de dinheiro, da nota, de cores e de outras coisas mais. Então, isso acabam sendo os olhos do cego, né? Perfeito. Existem erros que são cometidos por pessoas que querem, às vezes, com a melhor das intenções, tornar um aplicativo, um site acessível, mas que acaba mais prejudicando do que ajudando? Sim, isso acontece, acho que, na questão da acessibilidade em geral, né? E que as pessoas, às vezes, querem nos ajudar e com uma boa vontade, mas, por isso, a convenção da ONU, ela lançou um, já há alguns anos atrás, né? Mas, quando ela fez a convenção, colocou um lema, falou nada sobre nós sem nós. E queria dizer que você venha fazer alguma coisa para a gente, negócio, muito obrigado, mas pergunte para a gente. Deixa a gente participar para você saber exatamente o que é, porque, às vezes, a sua intenção não condiz bem naquilo que a gente precisa. O que a gente precisa é aquilo que a gente quer, né? Por exemplo, aplicativos de entretenimento, eles são também uma ferramenta importante desse processo de empoderamento da pessoa com deficiência, garantindo ali também, não só no sentido de aplicativos que fornecem serviços, que garantem locomoção e tudo mais, mas o direito ao entretenimento, à cultura também é importante, né? Sim, sim, tem alguns aplicativos que estão auxiliando, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência visual auditiva, em teatro, cinemas, que são, é a questão da audiodescrição para os cegos, né? Ele precisa conhecer, às vezes, o que tem no cenário, alguns, a audiodescrição te passa detalhes a mais do que ele consegue perceber só com a audição, né? Que, às vezes, a gente só percebe com a visão. Então, nesses aplicativos, muitos são feitos, às vezes, a audiodescrição é feita ao vivo, ali presencial, mas, é claro que a gente não tem tantos profissionais para fazer isso em todos os lugares, então, isso facilitaria, né? Então, isso também, né? Falar sobre esse assunto é importante também, até para identificar um nicho de mercado, né? Então, a necessidade, por exemplo, de se formar profissionais capacitados para oferecer esse tipo de serviço. Se for de acessibilidade, eu queria só fazer um adendo aqui, por exemplo, o nosso programa Vida Plena, você tem a legenda oculta, né? E vários programas aqui da nossa comunicação, e a gente está trabalhando para sempre ofertar mais para vocês, também tem a capacidade, a possibilidade da audiodescrição. Então, o Ricardo mencionava a importância, né? De se contextualizar, não só a pessoa poder ouvir alguns sons, as falas, mas você entender, né? Os elementos de cena, o que está acontecendo naquele espaço. Então, diversos dos nossos programas já oferecem a audiodescrição, todos os nossos programas possuem a legenda oculta, e sempre que possível a gente vai trabalhando, né? Para outras ferramentas de acessibilidade, que é importante dentro da comunicação, né? Dentro do acesso, como a gente mencionava, à cultura. É importante se olhar sobre a força consumidora da pessoa com deficiência, né? Ricardo, a gente conversava aqui em off, a importância dessa identificação, né? A pessoa com deficiência, ela tem autonomia, quando bem orientada, né? Quando possibilitada a isso, ela consegue, pode, deve consumir, estar nos lugares. O que falta da gente, às vezes, é esse esforço para garantir tudo isso. Sim, a pessoa com deficiência é um consumidor, né? Seja direta ou indiretamente, né? Para algumas questões que são básicas para a gente sobreviver, vamos dizer, comida, vestimenta e outras coisas mais. Às vezes, quem sabe, você não consiga ir a uma loja e fazer sua escolha, mas essa pessoa não vai ficar sem roupa. Então, vai a mãe, o pai, alguém para comprar roupa para ele. Mas isso acaba limitando muito, né? Se desse condições para a própria pessoa ir, com certeza esse consumo seria maior. E lugares, comprovadamente, vamos dizer assim, lugares onde tem um público consumidor acessível, um negócio de acessibilidade para a pessoa com deficiência, o negócio, esse estabelecimento, ele cresce muito mais. É um retorno financeiro de imagem, porque as pessoas percebem que você é um lugar legal e que tem preocupação com todos. É verdade. O acesso à tecnologia inclusiva, acessível, permite também uma melhor adesão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho? O mercado de trabalho, sim, sim. Tem algumas tecnologias, aplicativos que te ajudam no dia a dia e também no trabalho. A acessibilidade na web, como eu falei no começo, os sites têm que estar preparados, vamos dizer assim, para que os softwares que um cego usa de leitura de tela, ele consiga fazer isso com mais facilidade. Por exemplo, uma amiga, ela trabalha com viagens, só que ela diz que não, ela não consegue fazer reserva de passagens, porque nenhum site, nenhum lugar de reserva das companhias aéreas é acessível. Então, ela tem que pedir para alguém que enxerga para fazer essas reservas, porque ela mesma não consegue. O trabalho poderia ser feito se simplesmente os sites fossem acessíveis. Isso, isso. Você cria uma impossibilidade profissional, por exemplo, simplesmente porque você não colocou ferramentas básicas de acessibilidade das pessoas cegas, por exemplo. Isso acaba sendo muito, cria uma inibição, pode parecer não, mas cria uma inibição, por exemplo, dos cegos, que eles não conseguem por conta própria ir num site fazer sua própria reserva, eles já se sentem um pouco inibidos em pegar e viajar, né? Sem dúvida, né? Se pensar, se você não possui nenhuma deficiência, mas se você acha, de repente, se você não se sente bem num espaço, se você sente que aquele espaço, de alguma forma, não te atende nas suas necessidades, nas suas expectativas, você vai se colocar naquela atividade novamente? Você vai naquele espaço, naquele ambiente de novo? Claro que não, né? Então, isso também se estende para as pessoas com deficiência. De que maneira seria o ideal, então, para a gente resolver ou difundir essa cultura da tecnologia com acessibilidade, que é um pilar, inclusive, da própria tecnologia, né? Trazer, ser acessível, estar à disposição de todos. É legislação? É educação? O que você encara como uma demanda que vai garantir um esforço em prol das pessoas com deficiência? É, da legislação, a gente já tem bastante coisa aí que existe, né? O problema da legislação é que, às vezes, apesar dela existir, ela não é cumprida. Não é cumprida. Então, na verdade, o que acho que mais força tem é ver os benefícios reais, né? Práticos que isso traz. Então, ver a pessoa com deficiência ali no seu estabelecimento, no seu serviço, no seu produto, consumindo. Então, isso, para que isso aconteça bem, o negócio é você procurar profissionais, pessoas que entendam disso, né? Porque é aquela coisa de ter uma boa vontade em fazer alguma coisa, quem sabe pode não dar certo. E aí você gastou tempo e dinheiro e não trouxe resultado. Então, quando a coisa é feita, bem feita, isso vai trazer resultado e aí você vai ter muitos benefícios.